Todo mundo paga imposto, certo? Todo mundo paga imposto. Então, quando você paga imposto, você declara aquele imposto, muitas vezes você está pagando até a mais. Exato. E você não sabe, e às vezes o teu contador faz a contabilidade lá, a locação, às vezes, em locais que poderiam ser diferentes. Então, porque tem muito regulamento, muitas regras federal, PIS, CONFINS e tudo isso. Então, o que você fez foi, espera aí, isso aqui não era para ser assim, pode ser assado. E aí, isso tem dinheiro para você recuperar, tem dinheiro para você trazer de volta, é isso? É isso aí. Como é que funciona a legislação tributária no Brasil, João? Essas eram as dores deles, né? Eram as dores. Os teus clientes. Então, você ia lá e dizia assim, cara, você tem tantos reais que você está deixando aqui. E você ia buscar esse dinheiro de volta. Você começou assim. É isso aí. Porque a legislação brasileira é complexa, não há nenhuma novidade isso. Mas ela é tão complexa que até no momento em que ela gera benefícios para as empresas, ela é difícil. Então, normalmente, o que o legislador faz? Para que ele possa beneficiar os amigos do rei, vamos dizer assim, que é aquele empresário que bancou a campanha daquele político, as exceções começam a ser criadas ao longo dos anos. E daí uma exceção aqui, outra exceção ali, outra exceção a colar, para beneficiar um determinado segmento ou um determinado quinais de atuação, ou uma determinada combinação de quinais de atuação, acaba privilegiando alguns empresários. Só que empresários que têm a condição de ter uma assessoria de alto nível. Os empresários que não têm essa condição acabam não tendo acesso nem à informação e nem à operacionalização desses benefícios. Para ter esse benefício de volta, esse dinheiro recuperado. Então, imagina o seguinte, a legislação tributária, a título de exemplo, quando eu pago um tributo, eu vendi em 10 parcelas de mil um determinado produto, eu pago tributo sobre os 10 mil. Eu não pago tributo sobre cada parcela na medida em que eu vou recebendo. Só que se houver inadimplência a partir da terceira parcela, João, o que eu faço com aquele tributo que eu já paguei? Eu posso recuperar? A legislação permite, só que ela permite cheia de asteriscos. E quais são esses asteriscos? Muitas vezes o contador não sabe, né? Tem asteriscos dos mais diversos e que geram trabalho para o contador que a remuneração que ele recebe não faz jus a que ele tenha todo esse trabalho pretérito para recuperar e colocar no bolso do empresário. E aí, às vezes, ele diz para o empresário, não, isso eu já faço. Não, isso eu já consigo fazer aqui. Fica tranquilo, eu já recuperei o que eu tinha que recuperar. O empresário não sabe, tem desconhecimento e aí perde esse recurso que tem muito recurso a receber em todas as esferas. E aí, às vezes, ele diz para o empresário, não, isso eu já fiz para o empresário.